E aí pessoal, beleza? Eu sou Alexandre Lemos, eu tô aqui pra falar da minha saga. Hoje, meus deveres de marido me chamaram, a resistência do chuveiro queimou e eu vou tentar trocar sem morrer eletrocutado. Então sejam bem-vindos ao meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e aproveita e deixa o like. Vai que eu morro eletrocutado, deixa esse like aí, vai? Então vamos pra essa montagem, vamos tentar instalar esse... como é o nome do negócio? A resistência, vamos tentar instalar essa resistência. Já tô aqui com minha resistência, já comprei aqui, fiz meus deveres de marido, comprei essa resistência aqui. Agora vamos ver se a gente consegue instalar. Tem um manualzinho aqui, graxa não comestível. Não sei pra que é essa graxa, mas vamos descobrir. Pronto, duas horas depois, depois de lido aí, vamos procurar aqui pra desligar a energia do banheiro. Ai, meu dedo. É, agora a gente tem um problema. Qual é a do banheiro? Hum? Então, vamos arriscar. Não é aquela. Ops. Não é essa. Vou chutar nessa daqui. Vou fazer logo isso. O que agora foi? Testando mais uma vez aqui. Peguei meu banquinho aqui de plástico com pé de borracha. Calçamos meu chinelo aqui de borracha. Vamos ver se eu não morro eletrocutado hoje. Peraí, vou ligar aqui. Peraí, vou ligar aqui. Peraí, vou ligar aqui de borracha. Peraí, vai. Ei! Agora tem que deixar encher antes de ligar a energia. E eu tinha enligado a geladeira. Agora é hora de saber se a gente vai morrer eletro-octado ou não. Vamos enligar aqui primeiro, novamente. Esperar um pouquinho. E agora é hora de ver se vai dar certo. Está esquentando. Estou de chinelo de borracha? Sei lá. Vai que está dando choque. Pronto. Dever cumprido. É isso aí. Que satisfação, Aspera. Até a próxima. Tchau.